Música Olá pessoal, tudo certinho? Então, hoje eu vou fazer um look que lembra as cores de um pavão, tá? A minha base hoje foi num pavão, eu espero que vocês gostem. Ó, começa com um azul claro, um lilás, um verde e vamos fazendo que a gente vai conversando, tá bom? Então é o seguinte, eu já passei o corretivo na pálpebra e hoje eu vou estar usando a paleta de 80 metálica, tá? Então eu vou começar fazendo a pálpebra aqui, passando na pálpebra esse terceiro azul aqui, ó, dessa fideira de azul. Então eu vou passar aqui no comecinho da minha pálpebra, pra deixar um azul metálico. E em seguida eu vou pegar um pouquinho desse mais claro, e vou vir aqui no comecinho. Ó, fiz um degradê, do azul mais claro pro azul mais escuro. Aí eu vou pegar um roxo, que seja um roxo metálico também, que também tem a opção nessa paleta de ir com glitter, tá? Mas eu vou pegar esse roxo aqui, ó, deixa eu só pegar a paleta. Vou pegar esse roxo aqui de baixo, ó, que é a outra metade, tá? E vou passar bem aqui na parte mais lateral. E vou fazer um pouquinho aqui, vou passando um pouquinho do coco. Ó, deu pra ter uma noção? Deu, né? Eu vou pegar um verde, eu tô usando esse verde aqui, ó. Eu vou passar ele em seguida aqui. Ó, o verde. Aí eu vou pegar o outro pincel. E vou passar um laranja aqui em cima. Ele quase que some depois, tá? Mas é só pra dar as nuances, que é esse laranja aqui, ó. Aí eu vou vir com o branco. E vou passar bem rente a raiz dos cílios da sobrancelha. Então vamos dar uma mescladinha aqui. Já ficou bem legal, ó, as nuances de cores, né? Aí eu vou pegar um pincel que tenha certa firme, que seja pequeno, pra eu conseguir passar aqui embaixo bem direitinho. Aí eu vou pegar aquele primeiro azul que eu usei na minha pálpebra e vou passar aqui embaixo, ó. E depois eu vou pegar um roxo, o mesmo tom de roxo, e vou passar aqui no final e vou fazer um V, ó, movimento em V pra esse cantinho ficar bem... pra prechar. Deu pra ver, né? Aí eu vou pegar um delineador líquido e vou fazer esse desenho de lado bem picudinho, lado de cá e aqui também, tá? Então vamos passar. Ó, viu? Deixei esse lado vir tudinho, aqui pra baixo e aqui subindo. Aí eu vou pegar um lápis pra olho preto, esse aqui é o da Biluxos, mas pode ser um outro bem pigmentado e vou passar na linha d'água. Aí, passei. Agora eu vou pegar daqueles delineadores em glitter, que eu adoro, que são lá do site Pink Gloss, tá? Você compra um kit que vem em 10. Ó, eu coloco eles assim, ó. Só tirar a cola pra cima. Eu coloco eles assim, ó. Mais fácil de eu achar. Uma canequinha acrílica. Aí, 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 aí. Vou passar rente aqui embaixo a raiz dos meus cílios e em cima. Tô transpirando, gente. Muito quente, muito quente. Vou pegar uma máscara. Deixa eu achar aqui a minha máscara da Tracta. Vou passar. O mais legal dessa máscara é o aplicador, na verdade, porque ele... Nem dá máscara ser boa, né? Mas o legal é que ele consegue pentear bem os cílios. Então, não faz aqueles cílios grudadinhos. Aí você consegue dar um realce muito maior. Vou passar um blush bronzer. Tô usando aquele pó bronze perolado da Avô, que é aquele que vem com as bolinhas assim. São em pérolas. É pra rosto e corpo. E na boca eu vou usar... Gente, eu vou usar o Star Lip mesmo, que é o que eu mais gosto. E a coleção de gloss do Boticário é uma coisa linda, né? Então é esse o meu look arrumadinha no cabelo, clássica. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ó, bem brilhante mesmo. Vários tons, uma coisa bem tropical até, né? Mas bem baseada no pavão mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!